Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Pássaro Eletrônico, eu sou José Alves e você seja bem-vindo aqui ao nosso canal. No começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir, mas se você quiser entender como é que ficou, você continua assistindo o vídeo até o final, porque nós vamos mostrar todos os detalhes como foi feito esse nosso trabalho. Eletrônico 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 Agora que você já escutou o canto, vamos agora entender como foi feita essa edição. Agora que você já escutou como ficou o áudio, eu agora vou mostrar para você todos os detalhes de tudo que nós fizemos aqui neste arquivo. Bom, começando aqui pelas sequências, nós temos aqui três sequências como você pode ver aqui na tela do computador. Essa aqui, no caso, essa sequência aqui, ela tem 30 minutos de canto e aqui ela tem 15 minutos de som de água de rio. E já aqui você tem 30 minutos de canto e aqui você tem 15 minutos de som de silêncio. Já aqui nessa sequência você tem 30 minutos de canto e aqui você tem 15 minutos de som de ondas do mar. Só lembrando a você que os três arquivos de áudio, no caso aqui, eles são idênticos. Já vou mostrar para você como é que ele foi feito. Todos esses três aqui, eles são idênticos. O que muda de um para o outro é que aqui tem 30 minutos de água de rio, aqui tem 15 minutos de silêncio e aqui tem 15 minutos de som de ondas do mar. 15 minutos de som de água de rio, 15 minutos de silêncio, 15 minutos de som de ondas do mar. Já os arquivos de áudio, eles começam da seguinte maneira. Preste atenção aqui, nós temos aqui, já no início do canto, os pialados. Observe que já tem aqui os pialados. São três pialados e depois inicia o canto depois de cinco segundos. Preste atenção nesse tempo aqui. Aí depois que o canto ele toca, você vai ver que o canto vai tocar. E depois ele tem o intervalo de canto para canto, que no caso dessa sequência aqui, ela tem 23 segundos de canto para canto. E isso segue da seguinte maneira, dividido em módulos. Aqui nós temos os pialados, três cantadas. Aí depois os pialados, duas cantadas. E aqui os pialados, uma cantada. E outro pialado, duas cantadas. Depois segue novamente aqui com os pialados e três cantadas e se repete. Ou seja, esse aqui é o módulo. Esse módulo, ele vai seguir durante 30 minutos, que se encerra aqui. Lembrando que cada um desses módulos, tanto água de rio, como silêncio ou som de ondas do mar, Você recebe dois arquivos idênticos. Um gravado em WAV de 44.1 QHZ 16 bits e também um outro arquivo idêntico em MP3 de 320 kbps. Então você receberá seis arquivos para baixar aí no seu computador. Sendo dois, com 30 de canto, 15 de silêncio. E mais dois, 30 de canto, 15 de som de água de rio. E também mais dois, 30 de canto, 15 de som de ondas do mar. Escute um pouquinho aí do som de água de rio, que toca depois de 30 minutos de canto. Escute aí. Então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar. Escute aí. Que bom que você viu o vídeo até aqui. Quero só dizer para você o seguinte, pessoal. Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador. Depois de haver baixado, você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui. Ou então para um pendrive como esse aqui. E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel. Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original. É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive. E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos. É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem. E você recebe links para baixá-los no seu computador. E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação. Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC, você recebe aí no seu computador. Sem perder a qualidade do arquivo. Sem perder a qualidade. Sem interferir na qualidade do áudio. Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits e também MP3 de 320 kbps. A qualidade de CD, qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar. Então não faça uso de arquivos em baixa resolução, fora de frequência. Para não perder tempo e fazer o seu filhote não entender as notas que estão sendo tocadas. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, inscreva-se no canal. Deixe o like para ajudar aqui com a divulgação. E falando em divulgação, coloque esse vídeo também nos grupos que você participa. Os grupos de criadores que você participa. Coloque lá também nas suas mídias sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.